Vale muito lá, só que aqui na estoque é diferente, tive que aprender tudo de novo, então é um ano bastante de aprendizado, bastante batidas, me envolvi em muitos acidentes. Vai tirar esse ímã do teu carro? Ou onde tiver alguém... Quantos caras rodaram na tua frente, impressionantes? Esse ímã na última me ajudou muito, então agora acho que depois dessa espero desligar, se eu for competir ano que vem, porque esse acidente abala muito, minha família, a equipe também ficou bastante abalada, então a gente está repensando se a gente vai andar ano que vem, mas eu estou com vontade de andar. Se não for para lá, vem para a terra. Ah, sem dúvida, né? Algum outro piloto da estoque, cá, falou para ti que vai parar por causa do acidente? Teve vários que comentaram que assim, eles começam a repensar, será que vale a pena você estar se expor tanto para, claro, primeiro uma diversão sua, porque todo mundo que está lá gosta disso. Outros é também, além de diversão, é um trabalho, porque ganham para fazer isso. E claro, o show que é para o público, né? Então eles estavam muito conversando isso, será que vale a pena e tal, mas creio que esperar a poeira baixar e os ânibus voltam para o ano que vem, né? Eduardo Berlanda, piloto da Estoque Light, falando a respeito do acidente e seus planos para a Estoque Car. Aí o Campeonato Brasileiro de Rally, estamos com a categoria 6, acompanhamos imagens do Luiz Tedesco. Foi uma briga muito interessante, o Rogério Enec me explica, contratados da equipe Fiat para tentar tirar o título do Rafael Túlio, não teve jeito. Não é isso, não é nem para tentar tirar o título, o regulamento permite, o Tedesco ganhando a prova. E o Rafael Túlio sendo segundo, bastava para o Túlio ser campeão, então ele tinha que trazer gente competitiva para tentar fazer dobra de primeiro e segundo para terceiro. E aí não teve jeito, o Túlio veio com uma estratégia muito boa para segundo, né, Leymar? E veio, carro perfeito, não quebrou. Foi importante, eu acho que também essa coisa de sempre ganhar o mesmo não faz bem para o esporte. Assim como foi o Schumacher, a Fórmula 1 ficou meio sonolenta. Perdeu a graça. E agora, essa troca de campeões, trocas de vitórias são importantes. Aí os Valandro, terminando em quarto. É, mesmo assim, a equipe Fiat fez uma boa temporada, conquistou o segundo, o vice-campeonato aí na A6, pelo que me consta, e também ganhou o campeonato na N2. O Tedesco é muito competente aí na gestão do negócio, e olha o Varela aí, que deu uma passada. Correr sob pressão mais fácil. E o Túlio vinha entusiasmado com a conquista da Copa Peugeot, também a disputa deles foi muito bonita. Eu fiquei muito entusiasmado. O mais importante é que vem, eu queria apoio oficial da Peugeot para o Túlio, como carro de fábrica, como está a equipe Fiat, como está a equipe GM. Aí a Volkswagen podia voltar com o Brustolin e o Valandro, enfim, alguma composição dessas. Nós estamos pretendendo aí uma mudança no campeonato para o ano que vem, com a incursão da categoria N3, que são carros até 2 litros, no mesmo nível de preparação dos N2. A A6 deixa de existir porque é uma categoria muito complexa, com preparação livre. Eu acho que vai acrescentar bastante no esporte a N3. N3 para 2008. Nós vamos ter carros aí... Já para o ano que vem? Agora 2008, vamos ter aí carros da linha Ford, com o Focus, vamos ter aí Citroën com o C4, que é um carro competitivo. O Tedesco, me parece, deve estrear com o novo carro da Fiat, o Punto, na N3. Então vai ser muito bacana o campeonato. A gente tem que registrar também que o Tedesco não teve o carro dele homologado em uma das etapas do campeonato. Sem dúvida. E que comprometeu, porque eles iriam para a última etapa em igualdade de condições, se eles tivessem participado. Ele foi prejudicado nessa situação aí, mas eu acho que o resultado foi bom para todos esse ano, né? É, o Dallagnol, que é da categoria N2, correu na A6 para fazer esse trabalho de equipe junto com o Tedesco. Ele terminou em segundo. Mas deve voltar para a N2. Volta para a N2, claro, ele é o campeão. Fez só uma incursão aí na A6. Dudu, esse é outro esporte que, na hora que você conhecer, tudo que tu guiou aqui na terra, tu vai ver. Se tu não quiser ir lá para estoque, dá uma voltinha com esse carro aqui na pista do Ed, tem uma pista de teste muito bacana aqui na Grande Florianópolis. E as pessoas são muito solistas. A hora que tu pegar a mão desse carro aqui, tu vai ver que delícia que é fazer o campeonato de rali. É, eu imagino, todo mundo comenta, porque um dos esportes mais difíceis da velocidade é o rali, porque quando você anda no asfalto, você anda no asfalto. Quando você anda na terra, você anda na terra. Nós vamos pegar um pouquinho maior, mundial. É tudo que é terreno, o cara tem que estar preparado para andar em todos os terrenos. Então, deve ser muito difícil e depois que pegar a mão, deve ser muito gostoso. Tem uma vantagem, aqui tu corre sozinho, contra o cronômetro. A cada dois minutos é largado um carro e aí você não tem contato com outro competidor. É você contra o cronômetro, isso é muito bacana. É, isso aí ia me ajudar bastante esse ano, não ter contato com os outros. É, com certeza. Não, mas apesar desses toques... E aí o Túlio é o grande vencedor, né? Apesar dos toques que aconteceram, eu consegui uma quinta colocação. Foi o meu melhor resultado no ano. Eu terminei duas provas das nove que eu disputei, então um décimo quinto e um quinto lugar. Esse quinto lugar foi muito importante para me motivar que, mesmo sendo o meu primeiro ano, eu consigo chegar lá. Eu assisti uma rápida etapa da Stock Light e fiquei assustado, porque eu competi no asfalto na década de 80. E era outra realidade, porque a gente competia na época com os carros com efeito solo ainda, e na Fórmula 2 Sul-Americana. Então você não podia aproximar um carro do outro, sob pena de você ter o que aconteceu com o Gilles Villeneuve, lá vocês devem lembrar bem. E me assustei, me assustei com a rapaziada aí da Light, vindo se batendo do pescoço para baixo, era canela, como se diz. Eu digo, não, eu não consigo andar nisso, vou procurar um esportezinho mais calmo. É, eu digo, o Rally, por mais que a velocidade seja elevada, mas você compete sozinho. Eu sou um cara que estou apaixonado pelo automismo e fã incondicional do Rally. Você tem que contar com essa garotada que vem com uma sede danada aí para competir. De light não tem nada, né? De light não tem nada. Bom, bota na tela aí a classificação final da categoria A6, confirmado então. O Rafael Túlio Catarinense, residente em Curitiba, junto com o Jablonski, grande campeões de Rio Negrinho. Tedesco e Mega, outra dupla catarinense na segunda colocação. O Bruno da Carioca. É, e o Brustolinho, o Seconello, as equipes do Tedesco. O Jablonski lá de estação no Rio Grande do Sul, que nos assiste em todo salto. Exatamente, terminando a terceira colocação. Esse é o Marcelo. Opa, capotou, mas ele volta. Desvira o carro e vai embora, não é assim, alemão? É, nessa categoria até assim, na N4 um pouquinho diferente essa capotadinha aí. E conta em dólar, né? É, eu costumo fazer aquela conta. Quando perde a tração, já começa 30, 25, 40. Aí depois, dependendo da acomodação, é o tamanho do prejuízo. Não é fácil. Chega muito rápido. Não é brincadeira. Bom, e teremos também nesse final de semana, campeonato catarinense de kart e etapa única. Em Florianópolis, ingressos liberados. É frio, é chegar no cartódromo dos ingleses nesse final de semana. Oito etapas, hein? Oito categorias juntas. Vai ser um espetáculo. Sábado e domingo. Já tem baterias no sábado à tarde. E depois, no domingo, as baterias finais. Com certeza, depois do desafio das estrelas, acho que despertou um pouquinho o kart novamente em Florianópolis. O público deve ir para lá. Dudu Jandô de Kart, o alemão grande incentivador dessa categoria. Andei também. Acabei agora, há quatro anos, já fui campeão catarinense na... Na série disso? Não, na categoria de kart com marcha. Cadê? Cadê? Uma disputa bacana. O kart é fantástico. Eu sou um incentivador porque eu acho que o princípio de todo automobilismo está aqui. E muita gente esteve no desafio das estrelas, pegou o gosto pelo kart. É bacana, é legal assistir. Então é só chegar sábado e domingo, cartódromo dos ingleses. O meu irmão vai correr? Paga nada. Eu tenho um kart, eu sempre brinco com ele. A gente brinda outra passagem. Ele já está me ganhando lá, né? Está com quantos anos, meu irmão? Meu irmão está com 14 anos. E esse ano ele foi campeão do segundo semestre da Copa Norte, catarinense. Então ele deve ter chances aí no catarinense aqui em inglês. E esse é encardido. É? Esse é encardido. Isso já deu uma bandeira preta para ele porque ele não é fácil. É danado, é? Não adianta falar muito para ele. Ele chega aí se precisar. O Júnior não botou o capacete, amigo. Não é fácil. É outro Belandinho que vem aí. E o kart tem uma longevidade maior do que muitos pensam. Nós criamos agora, o ano passado, uma categoria que vai ter um grido aí de 18, 20. É verdade. E o mais jovem ali, acho que tem de 35 para fora. Eu chego lá, me considero um guri. Legal. www.cronosped.com.br Você assiste o programa Velocidade da Internet também através do YouTube. Agradecendo a presença de todos aqui. O tempo estourou. Valeu. Até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigado. E o site da FALESC também é importante. www.falesc.org.br .br Velocidade fica por aqui. Um abraço. Até semana que vem. E o site da FALESC.com.br 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 Obrigado.